Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com o Swag and Sorcery E como vocês podem ver aqui, galera, eu estou com bastante grana, tá? 6 mil de grana Então, além de matar monstros aí em off, eu também estava fazendo algumas coisinhas pra vender Então, por exemplo, eu vim com o Ed aqui, ó, e mandei fazer aqui, ó, petoral de milícia Grevas de milícia, tipo, mandei produzir Mandei, tipo, produzir um de cada, vai produzindo aí E aí, vendi, né? O que eu não usei, claro, que tipo, como eu tenho aqui a Mona, que era nova, né? Eu posso pegar alguma coisa pra usar nela Por exemplo, agora esse capacete que veio aqui Mas eu acabei não usando antes outras coisas Só peguei esse peitoral aqui pra ela, que saiu o verdinho, né? Então, um item um pouquinho melhor, quando sai verde assim E aí, o resto, tô vendendo E foi como eu acumulei essa grana aí Claro, e também matando os monstros ali, formando monstros e tal Então, por exemplo, eu posso vir aqui e vender aqui, ó Grevas de milícia, peitoral de milícia Venho vendo e vendo, ok Por enquanto, essas outras coisas aqui eu tô guardando Se precisar, deixa eu ver se eu vou equipar a Mona Essas grevas aqui, ó, ela não consegue usar Precisa de um nível 6 Eu deixei aqui porque justamente tô pensando, talvez Passar a Mona pro nível 6, galera E olha só, a Mona tá aqui Porque é o seguinte, galera Agora eu comecei Eu aumentei o nível da Mona em off E tava usando ela pra farmar Então, por exemplo, eu tô mandando os dois aqui, né E eu volto aqui E mando a Mona aqui em cima Sozinha Farmar alguma coisa E boto ela pra fugir Quando tem muito monstros e tal Só que, tipo, fugir não é muito bom Ainda mais que a gente só pega Uma parte do item Dos itens que a gente coleta aqui Então, às vezes não é tão bom fugir Mas, às vezes, a sorte, ó, como agora De quase não ter monstros E, de repente, com poção de vida E coisa e tal Dá pra chegar no final, né Eu acho que agora vai ter esse lobo aí E deu, ó Só tem mato... É... Árvore, árvore, árvore Então, aí a gente vai conseguindo Farmar Ao mesmo tempo aqui, né Em dois lugares Ó, aqui não tem mais nada agora pra Mona Ela vai conseguir chegar até o final sozinha O que é bom Mas não é sempre, né Às vezes eu tenho que... Como eu falei, eu tenho que ficar fugindo E aqui, sempre coletando muito recurso Então, ao mesmo tempo aí Tô coletando os dois tipos de madeira Os dois tipos de essência E... E etc, né Muito bem Muito bem Aqui, acabamos agora aqui também Conseguimos o ourinho E aí vai farmando o ourinho também Então, o que eu tô pensando agora? Investi boa parte dessa grana Que eu coletei Pra contratar Um novo personagem Vamos contratar Vamos ver que... Que que vem de bom aqui É... Veio vigor também Inteligência Até que não é tão ruim de inteligência Comparado com os outros Que já tão level 7 O Ed é um pouquinho mais inteligente que os outros Será que valeria a pena investir isso aqui em inteligência? Eu não sei Vamos upar de nível Essa aqui já pro nível 3 Alguma coisa assim Só pra gente ver como é que vai ficar Vale a pena, por exemplo Usar pra inteligência Pra... Equipar... Um... Equipar aqui, ó Agora que a gente tem um cajado, por exemplo Em vez de tá usando espada e coisa e tal A gente podia utilizar um cajado com essa personagem aqui 24 16 14 13 18 Claro que até upar ela do mesmo nível do Ed Ela vai ficar mais inteligente Mas eu não sei que o foco mesmo aqui Eu acho que é de vigor, né? Dessa personagem 24 A moral é que como eu não escolho o personagem que eu vou contratar Eu vou ter que focar Um talvez... Talvez escolher e focar a inteligência, né? Mas o que eu tô pensando em fazer agora Deixa eu ver quanto que tem de agilidade Não é tão ruim Não é tão ruim de agilidade O que eu tô pensando em fazer? Dar uma balestra aqui, ó Ah, não posso que nível é 4 Então tá, vamos... Vamos... Vamos pra pro level 4 Tô... É... É... Pensando aqui em passar pro level 4 Ó, pra gente... O que que fazer? O que que a gente vai fazer? Vou colocar a balestra aqui, ó Ah, meu Deus Tem que ter agilidade 21 Vamos ver a agilidade Quanto que ficou Tá 19 a agilidade Se eu passar mais o nível, vai pra 21 Então vamos treinar Que aí fica level 5 Fica bom Entrou a missão aqui Equipar Aí agora... Gastei também toda a minha grana, né? Agora a gente equipa Equipa o que tem aqui, ó Pra equipar De casaco de batedor Muito bem E aí eu posso mandar Essas duas aqui agora A... A Mona pra tancar E a outra No mesmo esquema da balestra Que é o que a gente fez antes Então acredito que as duas Vão dar conta de farmar Bem de boa E vamos ver Que eu tenho que coletar a pele Cuidado com as crianças O padre me contou hoje Que vários adolescentes foram pegos Batendo carteiras Que horror Vamos dar dinheiro Para que eles parem de achar Que precisam roubar Objetivo ganhar 800 de ouro Ok, conclui Já ganhei mais de 800 de ouro Ué É, milagre Se tiver sorte O personagem executa 3 golpes Em vez de 2 Ah, boa Quando tá de bom humor, né? Tem chance de dar 2 golpes Então agora é 3 E aí tem um negócio Da planta do machado Que a gente vai comprar já já Deixa eu só ver Quanto que é Só pra... Machado de gelo Ah, machado de gelo É baratinho De comprar Tecido eu já fiz Com algodão Então tem mais algodão E 190 Então comprar a receita Vamos completar aqui Essa quest Ganhei 15 minérios de ferro Isso é bem legal Vamos colocar o Ed aqui Fabrica aqui Os minérios Bacana Ossos de elite Matar 5 carnissal de elite Carnissal, carnissal Tá, a gente já vai matar Esses caras aí E vamos pegar ao mesmo tempo Peles Porque a gente vai mandar A galera aqui E a gente tem mais um... Um concurso aqui Pra participar, né Concurso para moradores locais Aqui é um pouquinho diferente Esse concurso Eu acho Vamos ver Já vou participar desse concurso Deixa eu só Terminar de fabricar As coisas aqui com o Ed Você vem aqui e fabrica o que? Umas poções pra nós Umas poçõezinhas Deixa eu passar aqui, ó Botar poção pro Ed Ele tá sem poção E poção pra Mona E poção pra personagem nova Aqui que vai ficar com 5 Ok Tá, e agora o Ed e a Kazuki Aqui no lugar Vamos lá, ó galera Tô 82% aqui do campo de batalha Tá Eu não sei se eu vou inventar hoje O boss Porque eu ainda quero juntar Mais de um dinheiro Pra poder subir o nível Da Kazuki e do Ed Porque no caso Eu gastei todo o dinheiro Contratando agora Um novo personagem, né Um novo herói Então vamos lutar aqui Vocês fiquem aí E vocês podem lutar aqui Então Agora a gente farma duplamente aí, né O tempo todo Coletando Os materiais Então já é bem mais interessante Pra nós Claro que ainda tem que melhorar Ah, morreu ali, droga Eu vou ter que fugir aqui Esse ataque do lobo é bem chato Tem que melhorar mais a armadura Da personagem nova, né Depois eu ver Mais Ah Vou ver mais isso com calma Olha, esse daqui É o carnissal, não é Vamos ajudar aqui, ó Mandando um ataquezinho de fogo Acho que esse aqui É o carnissal de elite Se eu não me engano É, ó Garras de carnissal E ele tá com a Com a estrelinha douradinha Então ele que é o carnissal de elite Beleza Essa aqui a gente A gente completa Conseguimos aqui Beleza Eu tenho 66% Tá indo Tá subindo Tá indo bem Três peles de lobo Pois é, eu preciso matar as peles de lobo Deixa eu fazer mais algumas coisas aqui Pra melhorar Então Armadura Da Morico Nossa A gente pode fabricar coisas novas Pra Pra Kazuki O casaco O casaco de batedor Eu já tenho, né Vamos ver aqui Tem um capacete Eu tenho um casaco de batedor bom Eu posso fazer Eu tenho um capacete de bandido E uma greve Uma calça de bandido Eu posso É Fazer Um casaco de caçador Eu posso fazer um capacete de caçador Ou uma calça de caçador Tá faltando esse ferrão cinzento aqui Esse ferrão Eu preciso do ferrão Mais ferrão de vespa Pra fazer Esse ferrão de vespa é chatinho de pegar E eu vou precisar dele Eu acho que pra fazer o machado de gelo Apesar que a missão não mandou a gente fazer o machado de gelo Esse aqui é o que a gente já tem, né Tá A pele urticante aqui Eu tenho como fazer, ó Vou fazer mais duas peles urticantes aqui Eu também tenho como fazer mais pele de lobo E Eu vou mandar fazer mesmo Um capacete de bandido Pra Pra Morico Ver se ela usa esse capacete de bandido aqui E uma calça de bandido Ver se ela vai usar Se não, qualquer coisa a gente vende Ok Vamos equipar aqui a Morico, então Pode usar isso aqui Isso aqui Ok Então já aumenta bastante a defesa, etc Vida Isso aqui não dá Isso aqui não dá vida, não Só vai dar defesa Mas tudo bem É... Pra tá com uma balestra boa também, né Era pra tá um pouco melhor Sabe o que que tá faltando também? Deixa eu pegar aqui a Kazuki Fabricar aqueles colares, né Que dá mais vida e tudo Agora a gente tem um outro diferente aqui Esse colar Que que ele dá agilidade A gente tem um colar que dá agilidade aqui Seria interessante fazer Pra Kazuki Mesmo um colar de agilidade desse aqui Vamos produzir um desse aqui pra ver E aí eu dou o meu de vida De cura, na verdade, né De cura Pra uma das outras E também tem um aqui que dá vigor Eu vou fazer um medalhão de cura aqui mesmo Tá Enquanto eu faço o medalhão de cura Eu venho aqui equipar a Kazuki A gente vai colocar esse colar de agilidade 4 de agilidade 3 de agilidade Pô, mas caiu muito a defesa aqui Consegui Ah, nível exigido 9 Então vou ter que esperar um pouco pra usar isso aqui Não vai dar pra usar agora Não vou passar lá de nível agora Vamos equipar Na Mona aqui O colar de vida Aumentar a vida Ótimo Tá, galera, então Ai Eita, eu fiz Mandei sem querer aqui Bom, foge aí Porque eu não vou conseguir Enfrentar esse bicho Foi mal aí Por que que eu mandei a pessoa errada Fabricar aqui o negócio? Ai não dá, né? Mandei a pessoa errada fabricar o negócio Fabrica de novo aqui Esse surro das sombras Então Qualquer coisa eu vendo esse aqui Olha, 900 É uma boa grana pra vender, hein? Fabrica aí Vamos ver como é que fica Se eu vou conseguir equipar ou não Não Os dois Os dois acabou que ficou nível 9 É Mas tem um aqui que dá mais dano Mais dano E agilidade Então o outro eu posso vender Eu posso vender esse aqui Que dá 3 de agilidade E 3 de dano Vamos ver É, ó Esse aqui Esse aqui eu vendo Eu consigo uma graninha Ok Ah, e eu vou aproveitar Fazer mana aqui, galera Eu tenho 5 ali Então a gente tem que fazer 3 4 desse E um desse aqui Pra fechar os 50, né? Ah, eu vi Que tem aqui, ó Na biblioteca Um Esse negócio aqui também Que ele aumenta ali A 50 Em 50 A mana máxima Então eu acho que isso aqui Vale a pena pesquisar, hein? Só pra gente aumentar Ó lá Fiquei com 50 E vai levar 5 minutos Ok, então Vai pesquisando aí Enquanto a gente Farma um pouquinho Ok Aí vamos Mandar a galera Palabuta Vocês vão lá Também Vamos ver se agora Vocês conseguem concluir aí Deveriam concluir, né? Deveriam concluir Porque Os outros concluíram No nível 5 E vocês tem Altas poções agora Droga Deixei o Ed morrer Era pra ter atacado ali O Bom, pelo menos ele morreu E levou junto o Carnissal De Elite Aqui embaixo Tá tranquilo Tranquilinho Acho que aqui A Kazuki consegue terminar Acho que não vai ter Tem mais um monstro Mas a gente ajuda ela Usando Usando Feitiço Aqui, ó A gente joga o feitiço Qualquer coisa A gente cura aqui também Ela Vamos ficar no Aí na feição Beleza Não precisou Completamos aqui tudo Olha Ganhamos Nova planta de arma E também nova planta De equipamento Beleza E aqui E aqui da outra vitória Conseguimos aqui As peles de lobo Falta algumas peles de lobo Aqui ainda Vamos ver como é que tá Aqui a energia do pessoal Aqui a felicidade, galera Eu percebi O que que tava baixando Bastante É de trabalhar Fabricar itens E coisa Gasta bastante Eu mandei fabricar Um monte de coisa E com a Kazuki Com o Ed E aí quando Eu recém tinha mandado Eles pro Spy E eles já estavam Sem energia de novo Então agora Deixa eu mandar esse povo Na verdade aqui desse lado Nas ruínas sombrias Que eu preciso farmar Aí também E vocês Vai lá no primeiro lugar De novo Que é mais fácil Ah, aqui não tem carne e sal Só eu acho Nesse negócio Aí é meio zoado Novamente vitória Aqui nos dois lados Muito bom Tranquilinho Opa, temos um evento aqui Convidado misterioso Um viajante solitário Visitou sua aldeia E te fez uma oferta Ele encontrou algo Que acredita que te interesse Mas não sabe o verdadeiro valor Tá, tem que dar 400 Já aconteceu esse evento Desse tipo Eu dei 300 Uma vez E foi razoável Então eu vou pagar de novo Calças do adepto Calças do adepto Será que é boa? Ah, mais 5 de inteligência Ah, isso aqui é pra É pra É inteligência, né No caso Inteligência Será que vale a pena investir Essa morico Aqui em inteligência Porque eu poderia fazer Pra ela Deixa eu ver aqui Se eu colocar aqui Eu poderia fazer Um cajado desses aqui Vamos tentar aqui, galera Fazer Essa esfera pulsante Que parece ser uma opção interessante Tem vampirismo Vamos ver se funciona A gente pode fazer Uma roupa de mago Roupa de mago do campo Ah, mas a gente precisa Do tecido Tecido funerário O tecido funerário Precisa desses ferrões Que são chatinhos De pegar Então vamos fazer uma Aí já tem a calça do adepto A gente pode fazer A capuz do adepto E a camisa do adepto Vamos fazer Mais tecido aqui Normal Então aí a gente faz A camisa do adepto E o capuz Do adepto Vamos ver se Eu não sei se Ataca a distância O mago Acho que sim Vamos ver se dá certo Isso aí Enquanto ela faz aqui Eu mando os outros lá Coletar coisas Ok 94% Aqui falta pouquinho Então no próximo episódio Sim A gente vai poder Testar isso aí Então vamos ver aqui Da Morico Se a gente consegue Equipar a droga Isso aqui É 29 de vigor Que precisa Menos 41% De dano Ai, não entendo Isso aqui Talvez seja um dano físico Pô, ela precisa De mais um de vigor Só Pra poder equipar Aquilo ali Vamos ver Aqui da Morico Se eu posso Upar aqui Só o vigor Treinar Ai, será que eu consigo Ou eu tô usando alguma Eu 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 treinei o Ed Ali errado Eu acho Do vigor Galera, peraí Tá 28 aqui Vai aqui 29 Já vou botar 30 Aqui de uma vez Pronto Pra ver se eu consigo Equipar a Morico Agora Ai, agora eu consigo Equipar ela aqui Vamos transformar Ela numa maga Tá, então Equipado aqui Com tudo Ó Capuz do adepto Caliza do adepto E calça do adepto Quanto que tá de inteligência 21 mais 5 Tá Ok Eu quero ver Eu quero ver isso aqui Funcionando Tá, vamos Vamos mandar elas aqui Vamos não Peraí Deixa eu primeiro mandar vocês Aqui lutar Pra matar ali o negócio O bicho de elite Aquele ali E vocês aqui Vamos ver como é que Funcionam essas magias Ataca de longe Ataca Boa Mas Tira pouquinho Dá pouquinho dano, né Dá pouquinho dano Mas tem um potencial Ok, tem um potencial Vamos ver aqui Ah, me esqueci de pegar Mano Eu ia testar meu feitiço De curar Todo mundo Talvez dê ruim aqui, galera Eu tô com poção Ah, eu tô com poção Mas não vou conseguir matar Todo mundo, eu acho Talvez Talvez mate Ah, aqui eu tô com Um Bicho de elite Vai morrer Ah não Usou poção Ah, não precisa ter fugido Usou poção Esqueci da poção É, não sei se tá a melhor Maga de todos aqui Mas Eu posso fazer O Enfrentar o Corujomen de novo Mas Pelo menos pra gente testar Como é que fica isso aí É bacana, né Agora tem que Tem que farmar mais dinheiro De novo, né Pra gente poder Upar Mais os outros personagens Vamos ver aqui Eu coletei a pele de lobo Ganhei Vaquinha Tem 10% de chance Eu preferia que isso aqui Tivesse ido pros outros Porque por ter comprado O personagem Me ralei E matei 5 Carniçais de elite Também Então Boa Recompensa 300 de graninha Semana dos monstros Mataram 5 Possuídos de elite E possuído É lá no outro lugar No segundo lugar E vamos mandar Aqui o pessoal Pro concurso Então Pra finalizar Vamos ver aqui Esse concurso A cor da tendência É azul Vamos ver aqui Se a gente tem Alguma Coisa azul Pra mandar Vou mandar Então eu posso mandar 3, né Vamos ver aqui Isso aqui Tem alguma coisa azul Não tem nada azul Tem coisa azul Machado aqui Eu não posso Equipar o machado Falta vigor Aqui ainda Bom Ele é o único Que tá sem coisa azul Né A A mona E a kazuki Tem item azul É bem provável Que ganhe Alguma coisa Deixa eu ver O vigor do ed Se eu equipar Mais dois De vigor do ed Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu consigo equipar A Machado de gelo Aí Consigo Aí mano É nóis Agora eu tô com uma arma Melhor E consigo Também Pro desfile Melhor Todo mundo de azul Enviar Vamos lá Pô imagina se a gente consegue Primeiro, segundo e terceiro lugar Nossa Esse é show de bola E aí galera Consegui o primeiro lugar Não consegui o segundo e terceiro Mas consegui pelo menos o primeiro Os outros caras Tavam de azul também Tavam bem Assim Aí não conseguimos Mas conseguimos Aqui a primeira colocação Ganhamos 300 de ouro Mais 30 de reputação Fechar Fechar E ok Eu tenho que relaxar o pessoal aqui Não posso me esquecer de ficar fazendo isso E daqui a pouco quando a gente participa de algum outro concurso aqui O fornecedor não pode entregar algodão a tempo Ok Dá algodão aí Algodão é uma coisa que eu tenho bastante Esfera pulsante Mas escolha excelente para o mago Pô agora que eu fiz o negócio Eu ganho um Mas esse aqui é azul né Então Aí sim Ah esse aqui é nível 7 Poxa Esse aqui tem um monte de bônus Eu vou deixar ele guardado aí Não vou vender nem nada Apesar que eu acho que é um valor bem bom hein Ah não é tanto assim também Não é tanto assim também Ah e agora galera Eu posso Colocar aqui para a Mona Ah essa espada melhor Preciso de força 31 Como é que está a minha força A minha força é muito baixa Eu não vou conseguir equipar Com a Mona tão cedo É espada Aliás a Mona deveria estar com outra coisa Então o que que ela é boa mano Acho que aquela espada não dá Machado Vamos ver aqui Eu vou fabricar um machado de gelo para ver Ah não Preciso do lingote de profanado Não sei se eu vou gastar com isso agora Acho que não Vou formar mais um pouco Aí no próximo episódio a gente vê galera Também vou tentar enfrentar O boss Então eu quero upar O nível da Da Kazuki E do Ed Primeiro Então é isso Espero que você curtiu mais um vídeo Do Swag and Swords E não se esqueça de deixar o feedback Um abraço a todos E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto